Por mais que eu queira esquecer Por mais duro que a vida seja Eu não veja o quanto eu perdi Mas a verdade, a verdade e o amor Eu só sinto por ti Só por ti eu acordar de sorrir Só por ti eu acreditar de vencer Só por ti fazia sentido dar Por um amor, um grande amor Só por ti eu amava o meu dia Só por ti a saudade parecia Só por ti aquela lágrima que Na hora do adeus Por mais duro que a vida seja Eu não veja o quanto eu perdi Mas a verdade, a verdade e o amor Eu só sinto por ti Só por ti eu acordar de sorrir Só por ti eu acreditar de vencer Só por ti fazia sentido dar Por um amor, um grande amor Só por ti eu amava o meu dia Só por ti a saudade parecia Só por ti aquela lágrima que Não mora do adeus Não mora do adeus Só por ti a saudade parecia Só por ti a saudade parecia Só por ti a saudade parecia Só por ti aquela lágrima que Não mora do adeus Não mora do adeus Não mora do adeus Não mora do adeus Obrigado.